Veja que aula interessante sobre língua portuguesa! Eu dei o like, vapa! Agora já se inscreva em nosso canal do YouTube, compartilhe este vídeo com seus amigos. Lembrando, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. Top, top, filhão! Bora lá aprender mais uma aula bacana, né? Uma aula com vários conteúdos aí. E eu acredito que isso aí vai ajudar bastante você em sua caminhada, em sua jornada de concurseiro, beleza? Bom, antes de eu passar a questão, eu gostaria de te dar uma aula rápida aqui sobre a questão de parônimo e homônimo, né? Essas expressões, elas têm caído muito em provas de concursos públicos e às vezes as pessoas têm algumas dificuldades. E sempre existe uma técnica, uma forma legal de a pessoa compreender alguns detalhes importantes. Olha só, quando eu falo com... Eu até vou marcar um negocinho aqui para você para ficar interessante. Esta palavra, parônimo... Bom, observa a palavra parece, percebe? É só para fazer uma relação de sentido nas palavras, né? Para você entender. Parônimo parece... Não que significa isso, etimologicamente falando. Mas é uma regrinha aí para você já decorar, né? A diferença de parônimo e homônimo, tá bom? Bom, na verdade, significado diferente, as duas expressões, elas têm significado diferente. Tanto as palavras parônimas quanto as palavras homônimas, tá bom? Então isso aí não tem nenhum problema. Você não vai tentar decorar por isso, porque as duas realmente têm significado diferente. Bom, então parônimo parece... Observe, a palavra mandado, ela é uma palavra que se parece com a palavra mandato, percebe? Não é a mesma palavra, né? Então elas são parônimas, por quê? Porque elas são palavras parecidas, né? Mandado, mandato. E é claro, significado diferente, né? Mandado vai ser ordem judicial, mandado. Vou mandar você fazendo alguma coisa, né? E mandato, no caso, seria uma procuração, belezinha? Quando a gente passa para a palavra homônimo, você vai só guardar a minha regrinha. É como se fosse mesmo, tá? A palavra homônimo não significa mesmo, mas é uma regrinha que eu estou te dando aí. Bom, parônimo parece, então o outro é o outro, né? Fica até mais fácil entender dessa forma. Bom, independentemente de qualquer situação, nós já falamos que ela tem significado diferente, tranquilinho. Se eu pego a palavra acender e pego a palavra acender, eu sei que aqui nós não temos a mesma grafia, né? Elas são escritas de forma diferente, beleza? Só que tem um detalhe. Se eu falo acender e se eu falo acender, a pronúncia, ela é o quê? Ela é a mesma, percebeu aí? Agora, mandado e mandato, a pronúncia não é a mesma. Então, nas palavras homônimas, às vezes, pode haver a mesma pronúncia, né? Ou talvez até a mesma escrita, mas elas têm o quê? Significado diferente, belezinha? Tranquilinho. Então, vamos agora passar para a questão que eu dei uma dica, eu pincelei a situação aqui para vocês, para a gente analisar a nossa próxima questão. Bacana? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a banca Fundep, beleza? Da concurso da CEMIG. Os corais de arrepio que mantém a vida e o oxigênio nas águas estão fenecendo, linha 29, que eu não li. A acentuação colocada na palavra sublinhada tem como justificativa, beleza? A banca está perguntando para mim por que esta palavra tem acento. Qual é a justificativa desta palavra, né? Que despenca em provas, tá bom? É muito importante você conhecer sobre isso, porque este assunto tem caído. Bom, letra A. A caracterização de uma proparoxítona. Não tem em lógica, né? A proparoxítona tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Então, na verdade, nós não podemos considerá-la como proparoxítona. E eu acredito que ninguém erraria essa questão, marcando a letra A de amor, né? A letra B. A existência de uma palavra homônima. Por isso que eu tive esta aula, né? Aqui não tem nada a ver com palavra homônima, não é verdade? As palavras homônimas, eu já falei com vocês, são palavras que têm, apesar de significados diferentes, não é verdade? Elas têm a mesma grafia ou a mesma pronúncia, não que se parece, a mesma. E para eu julgar uma palavra como homônima ou como parônima, tem que entregar no mínimo duas para fazer a relação no sentido. A banca grifou só uma, como que eu posso analisar isso? Não é a letra B de bola. A existência de uma sílaba átona. Cuidado para não falar átoma, tá? Eu tenho que falar sílaba átoma. Nada de átoma, não, filha. Sílaba átona, a sílaba fraca, não é verdade? E a sílaba átona, ela não tem acento dentro da língua portuguesa. As sílabas que têm acento são as sílabas tônicas. Mesmo assim, não são todas as palavras que têm sílaba tônica que elas deverão ser acentuadas. Fazer hipótese alguma. Então, a letra C de casa não é a correta. Bom, agora sobrou apenas a letra D de dado, não é verdade? A indicação de uma concordância. Arrepio. Mas por que concordância? Mas eu vou te explicar. Eu não aguento essas perguntas idiotas. Eu vou te explicar o porquê esta palavra está relacionada à concordância verbal. Vem comigo. A palavra, o verbo ter e o verbo vir, tá bom? Nós vamos guardar bem isso. Assunto de prova, tá bom? Tanto serve para o verbo ter como para o verbo vir. O verbo ter, ele vai ter acento sempre quando o sujeito for plural ou o sujeito for composto. Por exemplo, eles têm, percebe? E qual que é a característica, o que se relaciona com a acentuação de um... Ou melhor, qual é a relação de sentido que existe dentro de uma concordância? É exatamente o acento. O acento circunflexo dentro do verbo ter mostra que o verbo está no plural, porque o sujeito está no plural ou o sujeito também seja um sujeito composto, né? Maria e João têm, com acento, tá bom? Então, belezinha. Agora, ali nós temos o verbo mantém. O verbo mantém, ele é um verbo derivado do verbo tem, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado com essa palavra, com o verbo manter, que a regra é a seguinte. Se o sujeito estiver no singular, o mantém, fica com acento agudo, ó. Ele mantém, coloca o acento agudo. Mas, se o sujeito estiver no plural, aí você vai colocar o acento circunflexo, né? Então, os corais, é o sujeito da oração, não é verdade? Essa expressão, ela está no plural. Então, ali, por isso que o verbo está no plural e tem que colocar o acento circunflexo e não o acento agudo. Esta matéria, este conteúdo, nós estamos nos referindo aqui à concordância verbal. Então, a correta é vapa, letra D de dado. Top, top, galerinha. Gostou da aula? Agora, vapa. Já dê um like, já se inscreva em nosso canal do YouTube. Valeu, galerinha. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.